Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentário para vocês. E hoje novamente falando dela, da Retro, falando, claro, do Spartacus. Falando, é claro, sobre a Playstation Premium ou Playstation Infinity, porque a gente não sabe ainda qual será o nome oficial do tal projeto Spartacus. Mas uma coisa a gente sabe, tá chegando a hora e Jeff Grubb, um dos maiores jornalistas do mundo gamer, acabou de revelar que os testes do Spartacus já estão rolando adoidado. Aí você fala pra mim, calma, é Sheen Card. Exatamente. Os beta testes ao redor do mundo já estão fazendo uso do Spartacão da massa e a Sony já está colhendo informações do que vai ser bom e do que eles ainda tem que arrumar. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito do que a gente tá falando, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo nome que se inscreve e não esquece de clicar no ZN, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá. Exatamente, meus amigos, Jeff Grubb, o brabo Jeff Grubb, o lendário Jeff Grubb, o vazador, mandou a braba e trouxe mais informações do Spartacus. E caras, ó, vou ser bem sincero, a Playstation deve tá muito puta com o Jeff Grubb. Deve ter um cara lá dentro da Sony que tá assim com uma chicrinha, mas não uma chicrinha daquelas de gente fina, não de gamer bitolado que nem essa minha aqui que é grande. Mas assim, aquelas pequenininhas, o cara só com o dedinho, tomando um cafezinho assim, ó. Falando aí, esse Jeff Grubb é um arrombado, porque o Jeff Grubb tá vazando tudo do Spartacus, vazando tudo. Vale lembrar que recentemente ele já trouxe o nome dos tiers, porque pra quem não sabe, era chamado antes de tier 1, tier 2, tier 3. O Jeff Grubb deu o nome para isso, e como que será? Jeff Grubb falou, tier 1 é o Playstation Plus Essential, tier 2 é o Playstation Plus Extra, tier 3 é o Playstation Plus Premium. Basicamente a gente sabe a divisão desses três tiers, né? O tier 1, ou Essential, vai ser basicamente o que já temos na PS Plus normal, é isso. Nada mais do que o que a gente já conhece. Talvez tenha a adição da Plus Collection. O tier 2, ou então Extra, ele vai trazer um clássico e grande catálogo de jogos, como o Xbox Game Pass já faz. Então ele vai trazer todo aquele catálogo, provavelmente, de jogos baixáveis da PS Now e outros títulos. E aí é confirmado que os jogos da Plus Collection vão estar nesse tier 2, ou Extra. E aí a gente tem o tier 3, que vai adicionar demos estendidas, vai adicionar streaming, onde você não vai precisar de baixar mais os jogos para poder jogá-los. Você tem o jogo comprado? Show! Se você tá sem espaço no seu SSD, no seu HD e quer começar a jogar logo, você começa lá no streaming. Show! Pronto, acabou! Além de uma biblioteca larga de jogos clássicos do PS1, PS2, PS3 e também do PSP. Vale lembrar também que o Jeff Grubb, ele trouxe... Ah, outra coisa. O tier 3, ou Premium, vai ter tudo o que tem no Extra e no Essential. Outra coisa é que o Jeff Grubb, ele revelou os preços dessas brincadeiras, né? 10 dólares mensais para o primeiro, o Essential, o mesmo preço da PS Plus. Extra vai custar 13 dólares mensais. E o Premium, 16 dólares. O que levou também a já termos mais ou menos ali o preço da PS Plus, Essential, Extra e Premium em reais anual, né? O Essential continuaria os mesmos 200 reais, o Extra ficaria ali por volta dos seus 260 reais, e o Premium ficaria ali por volta dos seus 320. Mas como eu falei, meus amigos, o Jeff Grubb, ele realmente deve estar com muita gente dentro da Sony pistola com ele. Porque o cara já revelou preço, já revelou o que vai ter em cada um, revelou a quantidade de jogos que vai ter cada um desses tiers, né? Ele revelou que o Extra deve ficar ali com por volta de 250 a 300 jogos do PS4 e PS5, e que o Premium, que é o último desses, deve trazer mais por volta de 300 a 350 jogos clássicos. Então a gente teria ali a média entre 550 até 700 jogos do serviço Premium, né? E teria ali já a quantidade de jogos também do próprio Extra. Então o cara tá vazando tudo. Só que agora ele vazou mais. Ele vazou mais. O que é que ele citou? Ele citou que os testes com o Spartacus já começaram. What the fuck, man? Como assim, Cádia? Exato, meus amigos, a gente sabe muito bem que tem muitas pessoas ao redor do mundo que se candidatam a serem beta testers de atualizações de consoles. Tem gente aí que já tá com atualização 9.50 do PS4 há quase um mês. Tem gente aí que tava com atualização do PS5 já há quase um mês. E esses caras, eles ficam testando essas atualizações, porque eles são os responsáveis para ver aquele serviço operacional em operação, em funcionamento. Dessa forma, eles podem passar pra Sony. Pô, Sony, ó, o console não tá logando na internet agora, não. Pô, Sony, ó, tô com problema no meu DualShock 4, tô com problema na loja, tô com problema tal, 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 tal. Dessa forma, a Sony consegue ir corrigindo de pouco a pouco, conforme os problemas vão aparecendo, antes de lançar essa atualização obrigatória pra todo mundo. Só que ainda existe um grupo mais seleto de pessoas. A gente fala, como assim? Exato, aqueles que são responsáveis por testar serviços que são muito grandes e não podem vazar de forma alguma. Porque a Sony não vai habilitar o Spartacus, não vai habilitar tais serviços para qualquer Zé que escreve lá quero ser um testador de atualizações. Não! Ela vai selecionar aquelas pessoas mais confiáveis, aquelas pessoas que são mais importantes, aqueles que vão testar o serviço baseado em conhecimento de hardware, baseado em conhecimento de software, muitas vezes são especialistas da área, e essas pessoas, segundo o Jeff Grubb, já estão testando o Spartacus. E pode ser que, por isso, já estamos com diversos, diversos bugs visuais aparecendo aí na PSN Store. Fala pra mim, como assim, Cardinha? Que bugs visuais são esses? Bem, a gente teve aí jogos do PS3 aparecendo para serem comprados dentro do PS5 e do PS4. A gente teve jogos da PS Now disponíveis para download, jogos que eram impossíveis de serem baixados, como God of War Ascension, como Ratchet & Clank, como God of War 2, como God of War 1. Todos esses jogos apareceram ali, jogos novos apareceram recentemente, como Brace of Persia, entre outros. A gente teve PS Now aparecendo junta da PS Plus. Sim, a PS Plus e a PS Now agora são mais ou menos o mesmo serviço. Deixou de existir a assinatura PS Now para existir somente a PS Plus. Se você tinha antes a assinatura PS Plus e PS Now, as duas agora estão contando como PS Plus. Então vocês estão com duas assinaturas separadas. Olha que coisa crazy, meus amigos. É uma quantidade de informação que mostra que isso está acontecendo porque a Sony já está disponibilizando o serviço para algumas pessoas. E as pessoas estão responsáveis por testar, para falar, Sony, ó, os jogos de PS1 estão rodando, beleza, mas de PS2 não estão rodando, está crachando. Ah, Sony, ó, está dando troféu no de PS1, mas no de PS2 não está dando troféu. PSP está dando troféu, PS3 não está dando troféu. Esse tipo de coisa. Os caras vão avaliando, vão avaliando, vão avaliando. O que mais me surpreende é que se já chegou nessa hora dos testes, né, os testes do Spartacus, a gente pode saber então que, mano, ó, o serviço está na boca do gol. O Jeff Rupp chegou a mencionar que está muito confuso saber quando a Sony vai anunciar realmente o Spartacus, porque está tão avançado dentro da PlayStation que eles só estão esperando porque eles querem esperar. Segundo o próprio Jeff, agora, eles poderiam ter anunciado agora nesse evento stage of play. Não anunciado porque não quiseram. Talvez por quê? Porque estão esperando um evento maior, porque estão com uma PlayStation Showcase aí agendada, porque estão com uma PlayStation Experience aí agendada. algo está acontecendo, mas não é porque o serviço vai demorar a sair, porque ele já está aí na boca do gol. E aí ele completa toda a notícia falando que provável que o Spartacus, em junho, esteja na casa das pessoas, esteja na casa dos consumidores. Ó, muita notícia, muito hype. Fico muito, 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 cada dia, cada dia eu fico mais hypado. Cada dia, eu fico até me embaralhando aqui na hora de falar, porque, pensa, pensa, um serviço que vai te dar de 500 a 700 jogos pelo preço de um lançamento. Um lançamento, hoje em dia, custa isso, meus amigos, 300 contos, velho. 300 continho pra tu comprar um lançamentozinho. Vai comprar o GT7 aí? 300 contos. Vai comprar o God of War aí? 300 contos. Vai comprar a E.O.R.I. 300 contos. Só que aí, tu jogou aquele game que vai te dar de 50 até 200 horas de gameplay, e aí tu vai ter que comprar outro jogo. O Spartacus vai te dar de 500 a 700 jogos. Até você zerar isso tudo, os caras já vão ter adicionado um novo jogo lá, velho. Pô, serviço lendário que gera acessibilidade. Brasil tá tudo muito caro. Games no mundo inteiro estão muito caros. Dessa forma, a gente gera a possibilidade de mais pessoas jogarem jogos a todo momento. Hype, ó. Mais de 8 mil. Vem, meus amigos, comentem aí. Vocês acreditam que os testes sinalizam que sim, tá chegando a hora do espaço ser revelado? Ou vocês acham que ainda falta chão para que a Sony venha a público e fale, ó, dia 1º de junho, espaço na sua casa. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, se pera no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então falamos da ganga, aquele abraço e... Oi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho